Nós mostramos ontem, aqui no DF, no ar, o caso de uma criança que morreu depois de ser atropelada em Ceilândia. O pai que estava com ela também foi atingido pelo carro. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. E a gente acompanha essas imagens agora. Foi na QNM24, na via M3, no sentido Setoró. Veja o momento em que o veículo passa pela via e mais à frente acerta pai e filho. Os bombeiros fizeram manobras de reanimação durante 40 minutos, mas a criança de apenas 5 anos não resistiu e morreu no local. O pai da criança, um homem de 36 anos, foi levado ao hospital de base com lesões no tórax. O motorista do carro, de 38 anos, não se feriu.